Olá pessoal, nosso programa hoje está em Vitória de Santo Antão, no Parque Roberta Urquiza, final dos principais circuitos de vaquejadas do Brasil. E aqui a gente encontrou os melhores vaqueiros, uma organização extraordinária e um parque reestruturado, que agradou muito a vaquerama. Você está convidado agora a passear com a gente pela vaquejada aqui do Parque Roberto Urquiza. Serta um pedaço de ouro que eu fui nascido e criado, morando numa fazenda, andando pelo cercado, tomando leite e mugindo, sentindo o cheiro de gado. A última etapa do circuito PEPB foi no Parque Roberto Urquiza, minha gente, aqui em Vitória de Santo Antão, a 40 quilômetros de Recife, em Pernambuco. Para receber tanta gente, o Romero Urquiza fez grandes modificações da estrutura do parque. A estrutura aqui no parque vem sendo melhorada desde o ano passado, mas esse ano o Romero se superou. Ele reformou os banheiros, que agora tem chuveiros elétricos, e construiu mais estacionamentos para a comodidade das equipes. Você ficou satisfeito com o que você fez aqui? Rapaz, é verdade. Eu fiquei muito satisfeito porque a quantidade de elogios que a gente tem recebido é muito grande. Então, com a graça de Deus, atendemos a expectativa e superamos na realidade. Romero, esse parque vai ser aquele parque mutante? Todo ano vai ter uma novidade? Rapaz, acredito que sim. Para o ano a gente já está preparando novas mudanças aí, com a graça de Deus, vamos conseguir mudar toda essa nova estrutura que a gente fez. Mas só conversando com os vaqueiros, que a gente tem ideia do que eles acharam dessa nova estrutura. Cada ano ele vem melhorando mais ainda o parque dele, né? Boiada, estrutura aqui, enfim, um negócio aqui que a área dele não é uma área bem plana, mas ele aproveitou cada detalhe e fez um estacionamento e dá parabéns ao Romero. A estrutura eu achei muito boa a parte dos caminhões, melhorou, eu disse que melhorou bastante, pelo menos lá embaixo a parte dos caminhões tem três acessos, bom, bom, banheiro limpo, água boa para os carvalos, estou gostando aqui da pista aqui dele. Bom, melhorou mesmo, está retado, atendimento ótimo, boiada boa, clima agradável, todos os amigos juntos, só filé. Rapaz, Nilce, ele fez muita coisa aqui, o estacionamento aí embaixo dos vaqueiros, ele cresceu mais, modificou a pista, a estrutura dele aqui está show. A vaqueada está de parabéns, a estrutura dele aqui. O vaqueiro e médico Joaquim Branco estava feliz demais por estar aqui, entre os amigos da vaquejada. Mas esse sorriso todo também se explica pelo excelente desempenho na classificação, bateu duas senhas. É emoção, sabe, 68 anos, vou passar 69 anos agora de dezembro, correr no meio dos meninos, dos vaqueiros, dos amigos, é emoção, e emoção só a vaquejada dá. Mas o compromisso que você tem hoje com a vaquejada não é só de puxar o boi não, né, de estar aqui no meio dos amigos, né, se confraternizando, fazendo aquela festa. Eu acho que é uma forma de confraternização diferente, onde gira em torno do animal. A pessoa podia ter muitos amigos, como você tem muitos amigos, mas a meta daqui é o cavalo. Segunda etapa é o boi. E hoje com a cultura de preservar o boi, o cavalo e o vaqueiro, tem melhorado muito. Aliás, boiado aqui teve especial atenção. Boa água, fartura de comida, o que evitou que o gado perdesse peso. Esses e outros fatores fizeram com que essa prova vaqueira transcorresse como planejado. Como nos disse o doutor Neto Machado, veterinário responsável pela corrida e inspetor da BQM. Doutor Neto, como é que está transcorrendo a prova até agora? Graças a Deus, Nilson. Até agora tudo dentro da normalidade, né, tendo em vista assim, a própria estrutura do parque favorece a isso, né. A pista tem boas condições de competição, então isso evita com que os animais se machuquem dentro da pista. E fora da pista nós temos água de qualidade, isso tudo favorece, apesar do calor aqui, do calor úmido aqui em Vitória, né, os animais soam bastante, mas a água de qualidade, eles conseguem repor os líquidos que perdem no suor, tanto dentro da pista como fora. Ainda no início da vaquejada, Gilmanilto Cordeiro, que é um dos conselheiros do circuito PEPB e organizador da etapa de Sertânia, falou sobre essa final. Nilson, nós chegamos na etapa final do campeonato PEPB, tá certo? Então, dentro das perspectivas que vinha acontecendo nas outras vaquejadas, essa vaquejada é padrão, tá dando em torno de mil senhas ou mais um pouco, tá certo? A gente pretende terminar no horário, fazer as seis etapas, as seis disputas que vai ter aqui, tá certo? Todos pertencentes ao campeonato e acredito que está perfeito no horário, na boiada, a gente espera que termine no domingo, dentro do horário de todas as lutas vaquejadas que aconteceu durante o PEPB. As disputas dos campeões e dos campeões aconteceram diariamente, de quarta a sábado. O resultado mostraremos daqui a pouco. Já no domingo, foi a categoria aspirante B que abriu as disputas. Dois vaqueiros ficaram com o primeiro, o segundo e o terceiro lugares. Vamos ver as carreiras? Assunte aí comigo. Em terceiro, ficou Romerinho Pontual, esterado pelo Fernando Santos, grupo RP de Gravatá, Pernambuco. Em segundo, Romerinho Pontual de novo, na estrela de Fernando Santos, representando o grupo RP de Gravatá, Pernambuco. O campeão foi Vinícius Balan, esterado pelo Edgar, representando o centro de treinamento Aldeia, de Aldeia, Pernambuco. Disputa acirradíssima. E é claro que nós conversamos com os campeões. A gente deu algumas rodadas aí, mas Vinícius é um cara bom, o cara que mereceu ele, correu o melhor que o todo o gado, ele mereceu. Mas ficamos aí com o segundo lugar, mas foi bom. CTA mostrando que, além de grandes animais em treinamento, tem também grandes maquinas apresentando. Com certeza. É o CTA. Hoje eu acho que é um dos melhores lugares de Pernambuco, para você ter um cavalo. Não só pela família que é lá, mas pelo treinamento que os nossos animais recebem. Parabéns à Marcela aí, e agradecer a todos que torceram para a gente. Lago em seguida, Bia Alves confirmou seu boi, e pela terceira vez consecutiva, venceu essa vaquejada aqui de Vitória. Estirada pelo professor Ivan Farias, Bia não deu chances às suas colegas do gado, e confirmou o primeiro lugar. Foi espetacular para você. Graças a Deus, sim. Muito espetacular. Só várias vitórias. Eu, com o apoio da minha família de Ivan, está completa. Escola campeão, graças a Deus. Já tem profissional, foi campeão, a Bia. Eu tenho lá umas 30 alunas hoje, só você vendo. Comece a escola, graças a Deus, só subindo, graças a Deus. É a escola de vaquejada do professor Ivan Ferreira, revelando grandes talentos para a vaquejada. No aspirante A, título rachado entre duas grandes duplas. Vamos vê-los, então, nos bois. Empatados em primeiro lugar, André Patriota e Fábio Patriota, de Recife e Pernambuco. Também em primeiro lugar, Doutor Neto Machado e Martins Ezequiel, de Bezerros, Pernambuco. Parabéns aí, o André Patriota e o Doutor Neto Machado. Daqui a pouco tem mais disputa, muito mais vaquejada aqui na sua companhia do vaqueiro. Não sai da não, eu volto já já. Valeu, Boi! Valeu, Max Equinos! A do Rancho sempre tem o melhor em nutrição animal, e a linha de Equinos está ainda mais adequada para cada fase de criação e atividade dos animais. A sua fórmula é específica para animais de alto desempenho. Contém partícula extrusada para melhor aproveitamento de energia e ainda melhora o desempenho cardíaco, muscular e respiratório. Seu campeão merece uma ração que é show, com a qualidade de sempre. Qualidade do Rancho. Eternal Rojo Sam é o garanhão que produz os campeões do Ara GCM. Matrizes de qualidade com linhagens Roland Easy, cheia de Apollo Bars, Rochão e Dance Boys Keep. Ara GCM, produzindo qualidade para vaquejada. A casa do garanhão Eternal Rojo Sam. Coberturas pelo telefone 839-9922-7770. Santa Rita, Paraíba. Bom, eu já falei para vocês que os principais vaqueiros do Brasil estiveram aqui, né? E um deles comemorou o aniversário aqui durante a festa do Parque Roberto Kiza. Gêneson Borges veio representando o seu parque, o Parque Doutor Regional do Sarmento em Iambupe, na Bahia, e comemorou aqui mais um ano de vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A vaquejada é feita de grandes personagens, dentro e fora da pista. Dentro da pista, Jenison Borges dispensa apresentações. Conhecido por todos, tem história no esporte vaqueiro e já corre há um bom tempo. Aqui ele se viu cercado pelos amigos e a esposa, que comemoraram seus 52 anos de vida. O prefeito locutor resumiu o Jenison assim. O Jenison Borges é, acima de tudo, acima de um grande vaqueiro, é um grande amigo, um grande chefe de família, um cara que a gente considera da família de verdade. É como a gente costuma dizer, a família vaquejada, mas eu costumo dizer que Jenison é mais do que um amigo para mim. Eu tenho ele como irmão, um cara que a gente se dá muito bem. Para o Romero Kiza, esse é o momento de estar mais próximo dos amigos e da família, homenageando um grande vaqueiro que ele respeita e admira. Ah, esse é um momento mais do que incrível, né? Gente fazendo um aniversário aí, muito feliz, comendo carneira aqui, Romário, Tuta e toda a rapaziada. Valter, Albertão, Jackson, todo mundo. Quando você para e olha lá para trás, quando você começou e vê o Jenison hoje com 52 anos, um vaqueiro reconhecido, respeitado, admirado, qual a avaliação que você faz nessa trajetória? Rapaz, é gratidão. Mas tem que agradecer por tudo e pedir força para continuar. Não olhar quanto tempo tem, que eu nem olho quanto tempo faz que eu iniciei nesse ramo, porque eu já comecei com a idade avançada, porque eu já comecei a correr, digamos, 27. Então, já faz bastante tempo, mas eu nem me preocupo com o tempo. Eu deixo o tempo de se carregar por isso. Felicitações aí para o grande Jenison Borges. Mas fora da pista, outro personagem conquistou a vaquerama. O nome dele, na verdade, é Antônio Ludogero Pereira. Traz aí, inclusive, o nome de um coroné, antigo humorista da cidade de Caruaru, que ainda faz muita falta nos meios de comunicação. Mas ele é conhecido na vaquejada como o vaquerim, o equilibrista, o baleiro equilibrista. O vaquerim e o baleiro. Eu sou conhecido hoje na vaquejada, nesse mundo que eu já rodei Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe. Sergipe, que eu tive agora na vaquejada de Cabaceiro e Paraguaçu da Bahia, agora no meio de São João, né? Foi muito bom, a vaquejada é muito boa e o homem lá me tratou muito bem. Agora me diz uma coisa, vaquerinha. Há quanto tempo você lida com esse comércio de bala? Esse comércio de bala eu tenho uns 10 anos já. É, uns 10 anos. Porque antes disso aqui eu vendia no Rio de Janeiro, mas só que no Copacabana do Rio de Janeiro eu só vendia cigarro. Aí quando eu cheguei do Rio, aí com o tempo eu passei e vendei isso aqui. Deu certo? Deu certo e tá dando, graças a Deus. Ou seja, o seu meio de vida hoje? O seu meio de vida hoje, é. Porque a vaquejada é muito boa e não existe coisa melhor que a vaquejada não. Deus abençoe a vaquejada, porque é dela que eu vivo, é dela que muita gente deve. Ser a vaquejada nunca se acabar, porque ela ajuda muita gente. Ajuda primeiro, ela ajuda quem tá trabalhando. Os comércios da cidade desenvolvem muito através da vaquejada. Porque chega uma cidade pequena, mas ela aumenta muito através da vaquejada. O pessoal vende de longe, vende e vai comprar. E é só bobar todo mundo, é o que eu digo. Peço a Deus que a vaquejada nunca se acaba, ela só vai em frente. Obrigado, viu, vaqueirinha. Bom trabalho pra você. Pra vocês também. Cabarretado, vaqueirinha, viu? Uma grande competição como essa tem que ter profissionais de excelência na narração, comissão julgadora, cal e curral. Pra que tudo saísse como planejado, Romero trouxe os melhores. Eu sempre digo que um bom profissional ajuda melhor a conduzir o evento. Dá ritmo, prosseguimento. Não tem um bom locutor se não tiver um bom curral. Não tem um bom curral se não tiver uma boa boiada. E não tem um bom juiz se não tiver uns bons vaqueiros pra correr. O Parque Roberto Quis hoje é referência a nível pernambucano e também nacional. E podemos afirmar no dia de hoje que os melhores vaqueiros, os melhores cavalos e as melhores equipes do Brasil estão reunidos aqui na grande final do PEPB, no Roberto Quis em Vitória. É a sua primeira vez aqui ou já esteve aqui outras vezes? Não, já estive aqui anteriormente e tive o privilégio de ser convidado pra retornar esse ano novamente. Evandro, pelo que eu tô vendo aqui, pouco zero, né? A corrida andando muito bem com a qualidade da boiada e dos vaqueiros. Com certeza. Boiada boa demais. A corrida desenvolvendo de maneira excelente. E tudo isso é de acordo com o campeonato que vem com uma boiada excelente dentro da primeira etapa. Todas as etapas com uma boiada sensacional. E assim fica fácil pra gente trabalhar. Entre os grandes animais da vaquejada, a estreia de Hot Blue Dock, do Araspacira, que aqui correu na cela de Zé Barreto. Ele falou sobre o garanhão. Isso é um carro muito bom, muito dócil, muito inteligente e bom de boa. Alexandre, o cavalo que tá mais a ser comprovado, né? O doutor de sangue quente tá fazendo bonito aqui. É espetacular, né? O Zé Barreto encaixou bem a corrida com ele. Uma corrida muito bem consciente. E uma explosão muito grande na boca da faixa. A gente fica muito feliz com ter adquirido esse garanhão. E vai dar um choque genético lá na aguada do Araspacira. Vai ser uma nova fase do Araspacira. Vamos falar muito desse cavalo ainda, viu, meu gente? Então, vamos ver como é que ficaram os melhores amadores dessa etapa? Assunta aí comigo. Dez duplas ficaram em terceiro. Jackson Séris e Gerson Borges, Parque Padre Cícero, Aquirá e Ceará. Também em terceiro, Bebeto Xavier e Ureia Xavier. Recife, Pernambuco. Terceiro lugar também para Everton Barbatão, na esteira de Ed Elson, Parque Arlete Muniz, Gravatá, Pernambuco. Duas duplas em primeiro lugar. Tiago Cosme e Alex Araújo, do Arastererê, de Lagoa do Carro, Pernambuco. E Romário Rocha, com Cowboy Fly e Jackson Séris da Esteira. Parque Zezé Rocha, Lagarto Sergipe. Bom demais. Eu conversei com o Romário bem antes da corrida, parece que eu estava prevendo que ele ia ser campeão, né? O Romário está de parabéns, que a boela dele é muito boa. O Padre Nelore é excepcional mesmo. E a recepção dele nem falar. O Romário é diferente. Daqui a pouco eu volto trazendo para vocês as premiações do Circuito PFB e, é claro, a principal disputa da vaquejada. O nosso garanhão, Iguaçu Chique, traz a linhagem do Alcheide Zorreiro, o Doc Olena, Kishu Demun e Starlight Frost Lena. Ele é um garanhão que já tem uma campanha, já bem conhecido no Brasil afora, e agora está começando a surgir os primeiros produtos dele. O Iguaçu Chique vem cobrindo uma atriz das mais variadas linhagens comprovadas em vaquejada, com o Michel Patry, Vibra Solano, Dance Boys Keep e Elzo Herro. A MC Rosal Viagens está preparando um Réveillon diferente para você e sua família. Oito dias em Lisboa, com pacotes a partir de R$ 4.320,00, em até dez vezes, sem juros, no cartão. Uma viagem inesquecível para Leymar e conhecer uma das mais belas cidades do mundo. Réveillon em Lisboa é com a MC Rosal Viagens. Faça sua reserva pelos números 813721-1654 ou 819-9350-6076. E boa viagem! Vaquejadas, cavalgadas, aras, está chegando agora a agenda da sua companhia do vaqueiro. A terceira etapa do circuito ACQMPN Vaquejado acontece nos dias 13 e 14 de outubro, em Aldeia, Pernambuco. O CT Aldeia já tem tudo preparado para receber as equipes e suas famílias nessa competição considerada a mais organizada da região. Cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. De 18 a 21 de outubro, o Parque Fransquim Pedro realiza mais uma competição vaqueira com R$ 350 mil em prêmios. O parque fica no povoado Forquilha, no município de Maranguá, no Ceará. Ao todo, serão oito carros e três motos nessa vaquejada que tem a maior premiação do Ceará, meu povo. Forró de sexta a domingo e cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. O Parque Acauã recebe o Brasil Vaqueiro para a terceira grande vaquejada do Rochão, de 31 de outubro a 4 de novembro, em Garanhuns, Pernambuco. Ainda tem o esperado leilão Dom Rochão, com genética campeã e comprovada na vaquejada. Participe de uma das maiores vaquejadas do Brasil, com R$ 230 mil em prêmios. Cobertura completa da sua companhia. Já está tudo sendo aprontado para o 16º Porto do Futuro e Campeonato Nacional de Vaquejada da BQM. Mais uma vez, o Parque das Palmeiras em Lagarto Sergipe vai receber o Brasil Vaqueiro de 21 a 25 de novembro. Todo mundo convidado para a principal vaquejada do ano na mais bela estrutura montada para o esporte aqui no Brasil. Cobertura completa da sua companhia do vaqueiro. Bom, vamos ver agora como é que foi a premiação dos melhores do ano aqui no circuito PEPB. E é claro, vem a disputa da principal categoria da vaquejada aqui no Parque Roberto Kiza. O derby dessa etapa aqui do Parque Roberto Kiza foi bem concorrido. Para competir nessa prova, os animais têm que estar em dia com a documentação e devidamente chipados. Doutor Neto, por que a necessidade de chipar os animais que são cadastrados da BQM? Nilson, porque como está aqui acontecendo um derby, e hoje todas as provas oficiais e oficializadas pela BQM, é necessário o animal estar identificado através de uma chipagem. Na pista foi disputa boi a boi. O reservado campeão foi o Austin Luiz, esterado pelo Martins Ezequiel, do Boa Sorte Ranch, de Santa Cruz do Capibaribe, aqui mesmo em Pernambuco. Já o campeão foi o Carlinhos Santos, montando Easy Vroom. Na esteira, Martins Ezequiel também, montando Dunnit Suites, Parque Três Chicos, Arco Verde, Pernambuco. Claro que eu conversei com os cabos de boi, inclusive com o Esteira, campeão com os dois amigos. É uma honra ter sido campeão, a campeão não, o reservado campeão aqui do lado de Carlinhos, que é um amigo e um irmão que eu tenho. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que tosse pela gente. É nisso, aí eu só tenho a agradecer a Deus, ao meu grupo e à minha família, por tudo que tem acontecido em minha vida. São dois parceiros meus, toda semana a gente se encontra na zaquejada e eu estero para eles, eles esteram para mim e é assim. Graças a Deus, hoje deu certo, primeiro e segundo lugar, graças a Deus. Sensacional, não é verdade? Eu voltei a conversar com o Gilvan Hilton, ele falou sobre o que deve mudar no circuito PAPB em 2019. Teve uma reunião entre as pessoas que fazem parte da diretoria e tem umas pessoas que aconselham, que dão alguma opinião, uma delas sou eu, mas não pertence à diretoria. Então se resolveu que esse ano a gente vai juntar duas categorias, amador e profissional, numa categoria aberta. E as outras duas, que era aspirante B, passa a ser estrela e a segunda, que era aspirante A, ela vai ser de acesso. É uma categoria já um pouco melhor, tá certo? Então a gente vai tentar fazer isso a vaquejada com duas senhas, cada categoria, tá certo? Para que essas vaquejadas diminuam essa quantidade de dias, está começando na quarta e ainda até o domingo, muitas vezes na segunda-feira. A gente quer ver se começa na quinta-feira à tarde e termina no domingo. Certamente os circuitos vaqueiros sairão ganhando e muito. Domingo à noite foi a entrega dos melhores do ano do circuito. Profissionais como locutores, juízes, curral, calzeiro e tantos outros colaboradores foram homenageados. O Aras Parcira também recebeu homenagens. Rodrigo Amorim também foi um dos homenageados, representando todos que fazem a CQMPE. Foi entrevistado pelo Bruno Brandão e falou das novidades da parceria para 2019. Mais um ano de sucesso e uma parceria junto conosco da CQM, o Aras Parcira aqui presente sempre também nas etapas. Sempre que possível nós estamos juntos aqui com o Carlinhos Santos e graças a Deus deu certo esse ano na Senhorita Estil, campeã do derby do circuito. E o ano que vem eu prometo uma coisa, que eles não estão sabendo ainda não, sempre pela mão. Macarrão e Bel, nós vamos dar uma premiação extra para a sócia da CQM no final do circuito de vocês aqui. É um trabalho que no final de 2018 está sendo recompensado, né Nilson? Então é um orgulho ver a família toda unida em prol de um resultado positivo. Depois, prêmios para os melhores vaqueiros e animais de 2018. No feminino, Bia Alves de Itamandaré, Pernambuco, foi a campeã geral com 220 pontos. No profissional, Jaira Guerra foi o grande campeão do campeonato esse ano com 155 pontos. No amador, o Washington Luiz foi o campeão com 170 pontos. No aspirante A, Macarrão Tibio, 145 pontos, secou em primeiro. No aspirante B, Cleiton Freitas, 165 pontos. Bruno Brandão conversou com o campeão do Horas Abílio de Carvalho, Cleiton Freitas. A equipe saiu mais do que vitoriosa, a família toda correndo e o amigo Bruno também, que é como se fosse um irmão. Com certeza, esse ano nós demos prioridade ao circuito PEPB, deixamos de correr outras corridas para correr o circuito PEPB. E, graças a Deus, tivemos um grande êxito no final do circuito, onde eu me consagrei o melhor vaqueiro do circuito PEPB, categoria aspirante B. O Melãozinho, o melhor cavalo do circuito PEPB, como cavalo animal. O Neguinho, o nosso tratador, o melhor tratador. A minha égua de estrela, meio de gente, o melhor animal. E o Bruno vem se destacando como categoria amador. Então, para a gente, foi um grande sucesso, como o circuito PEPB completo foi um sucesso também. Muito bom, não é verdade? Agora vamos ver aí o resultado dos campeões dos campeões em todas as categorias. No profissional, Kleber Félix, montando espantalhos horreiro de Itacoaritinga do Norte, Pernambuco foi o vencedor. O campeão amador foi Marco Cabral, montando trovoada bars, fazendo a malhada de Caturité na Paraíba. No aspirante B, Mi Fonseca, com Gold Belt, do Aras Carlindo Neto, de Capela Nova, Pernambuco, foi o campeão. No aspirante A, Ulisses Pinto, montou Mr. Eternally Rick. Aras Algodão, Itacoaritinga do Norte, Pernambuco, campeão da categoria. Eu conversei com o campeão Kleber Félix, ou Kleber Cão, como ele é conhecido na vaquejada. A gente buscou ser campeão e a gente foi até o final e na Cisadeu deu certo. A gente levantou o trigo de campeão. Eu tenho a agradecer a Deus e a todos vocês. Esse foi o melhor ano da tua carreira como vaqueiro? Acho que sim, porque eu entrei para o profissional esse ano e graças a Deus vem sempre dando certo. Kleber é seguramente um grande vaqueiro. Categoria Cavalos de Puxar. No profissional, Aragão Apolo foi o grande campeão com 130 pontos. Na categoria Amador, o campeão foi Garotinho, 110 pontos. No aspirante A, o grande vencedor foi Galantz Rose, com 105 pontos. No aspirante B, Melãozinho, 125 pontos. E no derby da CQMPE, Diego Skipbars, com 135 pontos, foi a grande campeã. Categoria Cavalos de Esteira. No profissional, River TSI, com 155 pontos. No Amador, Boca Quente, 180 pontos. Na categoria Aspirante A, a vencedora foi a Égua Feiticeira, com 125 pontos. No aspirante B, Medjet, 185 pontos, foi o grande campeão. E no derby da CQMPE, Miss Guerreira, 140 pontos, foi a grande vencedora. Foi um show a festa de premiação, muito organizada mesmo. De parabéns todos, dos organizadores aos premiados. Terminada a festa da premiação, as atenções se voltaram para as disputas, minha gente. Agora, o resultado da categoria profissional. Em quinto, Robertão montando lobisomem e Marcel Cardoso na esteira. Grupo Maria das Neves, Pedra, Pernambuco. A gente, a gente, o Robertão, volta a chama na mãozinha e o Matãozalo. Em quarto, Carlinhos Santos montando la rancha cheia de Júnior. E Martins e Ezequiel na esteira, Aras Bezerra, Toritama, Pernambuco. Três núcleos ficaram em primeiro lugar. Naviael montando Bud Bars, Apolo e Carlão Rodrigues na esteira. Queimadas, Paraíba. Também primeiro, Alex Araújo montando Boston, Apolo e Carlinhos Santos na esteira. Aras Brejo das Flores, Garanhuns, Pernambuco. E fechando o primeiro lugar do profissional, Martônio Dias e Rainelli. Recife, Pernambuco. Vaquejada com toda a qualidade que o esporte precisa, minha gente. Dona Roberta Uquiza falou emocionada sobre a festa vaqueira e agradeceu a todos. É só agradecer muito a Deus e a todos vocês que juntaram as mãos conosco, que acreditaram no nosso trabalho e que estão aqui coroando o sétimo ano com essa grande, maravilhosa e linda festa. Agradecer a todos e dizer assim, que o meu orgulho é muito grande por esse filho que tenho. Já o Romero Uquiza reafirmou o seu compromisso de sempre buscar o melhor para a vaquejada. E depois, é claro, agradeceu a todos. Ô Nilson, muito obrigado. Esse amor da vaquejada da gente vem por muito tempo. Então, isso já vive dentro da gente. Isso a gente vive vaquejada, entendeu? E cada dia a gente tenta fazer melhor, atender melhor as pessoas. E deixar aqui já meu agradecimento a todos que vieram aqui, nos prestigiaram, a todos que ajudaram, todos os funcionários e todas as pessoas no modo geral. Festa boa, organizada, com o parque totalmente reestruturado para receber bem a vaquerama. Não faltou aqui, foi bom atendimento e boiada de qualidade. Com esses pré-requisitos, o Parque Roberto Uquiza agora se prepara para a sua festa de 2019, que seguramente terá a cobertura total da sua companhia do vaqueiro. Semana que vem eu estou de volta com o melhor da cultura do cavalo. Cavalgada, vaquejada, corrida, provas de tambor e os melhores aras do Brasil. aqui no canal Terra Viva, todo sábado, às 9 da manhã. E eu vou estar aqui esperando vocês. Até lá, então. Oi, Sertão! Uma cancela! Uma cancela! Uma cancela! Uma cancela! Obrigado.